A palavra, subtenente Gonzaga. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, o presidente Temer conseguiu, com a proposta da reforma da Previdência, algo quase inédito, que foi o de unir o conjunto dos trabalhadores desse Brasil. Servidores públicos, militares, trabalhadores rurais, que são efetivamente, que serão efetivamente os prejudicados com essa proposta. Ontem nós denunciamos aqui aquilo que se fez com os militares. E agora queremos denunciar aquilo que se fez com os trabalhadores rurais. Todos que conhecem a realidade dos trabalhadores rurais, que fazem jus, que têm direito à aposentadoria rural, sabem que eles terão que efetivamente viver e trabalhar na roça por 60 anos. Eles têm que, obrigatoriamente, viver 60 anos para fazer jus e viver na roça e do trabalho rural, senhor presidente. Portanto, essas pessoas, claramente e objetivamente, começam a trabalhar ainda na infância e na adolescência, por razões óbvias. E a legislação não os permite ter uma assinatura sequer numa carteira. Isso quer dizer que eles estão condenados, sim, a morarem, a residirem e a trabalharem no trabalho braçal durante a vida toda. Portanto, não é razoável, não é justo, nem como política pública de fixação desse homem no campo, aquele que produz 70% dos alimentos que alimentam a população brasileira na agricultura familiar, não é justo que eles agora tenham que aposentar apenas aos 65 anos e ainda com uma contribuição. Todos nós sabemos que a maioria absoluta desses trabalhadores vivem da produção de subsistência sem renda regular, o que não lhes permite a contribuição mensal. Erika Koukai.